Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia Hoje falando sobre relógio comparador Mais um exercício utilizando o simulador da Mitutui Uma referência na parte de qualidade, de fabricação e produtos da área metrológica Bom, então aqui no caso, deixa eu dar um zoom para a gente poder observar melhor Bom, basicamente o que acontece? A gente pode utilizar o relógio comparador de várias maneiras No caso aqui do simulador, o desafio leva em consideração o uso de uma peça de referência E com base, fazendo o setup, o setpoint do relógio para a peça de referência Ou seja, nesse caso a peça padrão Então basicamente zerando o relógio na peça padrão O relógio segue para uma outra peça, que aí de fato é a peça ser verificada Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse a peça padrão Que tivesse aí 67 milímetros, como está aqui indicado E aí nesse caso a gente zerasse o relógio com base nessa referência Então, passando o relógio para uma outra peça que tivesse que estar nessa medida Ou dentro de um valor de tolerância correspondente A gente com certeza conseguiria observar com base no deslocamento do ponteiro Se a peça está maior ou menor Ou dentro, obviamente, da tolerância ali indicada Inclusive alguns relógios, eles trazem umas abas de marcação As pessoas às vezes ficam com dúvidas sobre o que representa aquelas abas E no caso, nada mais é do que você colocar um limite máximo e mínimo de tolerância ali do uso do relógio Que aí facilita, você não precisa ficar lendo ali o display do relógio Ou seja, se o ponteiro ficar dentro daquela marca ali Significa que está dentro, obviamente, claro Não ultrapassando uma volta completa Porque aí iria ultrapassar muito o valor Bom, então vamos aí para o exemplo Então no caso aqui 67 milímetros é a referência padrão Eu vou colocar aqui para aproximar E aí no caso, deixa eu dar um zoom aqui para a gente observar melhor Então basicamente acontece Essa seta está indicando que o ponteiro principal deslocou no sentido horário Então ele veio aqui para a direita Obviamente o contador de giros desloca para a esquerda Vai no sentido oposto E aí no caso a primeira interpretação é exatamente o contador de giro Veja que o ponteiro dele, ele não chegou a passar para o 1 aqui Ou seja, esse 0 para 1 representaria ali exatamente 1 milímetro Que no caso iria corresponder a uma volta completa no mostrador principal Então significa o seguinte Como o ponteiro não chegou a ultrapassar 1 Quer dizer que tem menos de uma volta E o que é muito comum para esse tipo de medição que eu estou explicando Com base em uma peça de referência padrão Às vezes você vai fazer um alinhamento Com base em uma análise paralela Ou perpendicular Às vezes é um deslocamento muito grande Acaba passando de 1 milímetro Mas aí no caso, se é uma peça padrão Para se analisar outras peças dentro de uma margem de tolerância O estranho seria se a variação fosse muito grande Então no caso aqui, voltando à interpretação O ponteiro principal deslocou para a direita Ou seja, se ele deslocou para a direita Significa que o valor analisado está maior do que o valor de referência Então ele está maior do que o valor de referência Que no caso é 67 milímetros Então ele está um pouco maior Maior quanto É só observar aqui a informação do próprio Com base no próprio ponteiro Aqui a gente tem a indicação da resolução Que é de um centésimo do instrumento Ou seja, ele nos dá Dentro de uma margem de confiabilidade Um centésimo ali com base Na sensibilidade que representaria O deslocamento de cada um desses traços aqui Na verdade, de cada espaço desse aqui Representa um centésimo Então observa que o ponteiro principal O ponteiro principal Ele passou um pouco Deixa eu ver se consigo marcar aqui Ele passou um pouco desse traço aqui Passou um pouco desse traço Se está antes desse que eu vou marcar aqui de vermelho Então ele não está pegando precisamente ali Marcando um traço específico Então o que a gente faz? Vou só contar aqui a quantidade de espaços Que o ponteiro passou Ou traços Tomando como base ali após o zero Então ele passou um centésimo 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ele já passou sete centésimos Mas ele não ultrapassou oito centésimos Que seria esse traço aqui Então ele já passou de sete centésimos E aí é aquela coisa do simulador Colocar um valor aproximado Então ele passou um pouco de sete centésimos Sete centésimos de milímetro Deixa eu colocar aqui amarelo Se escreve dessa forma 0,07 Ou seja, sete centésimos de milímetro Então como ele passou um pouco Ele entrou na casa milésimal Então dá para ver que o ponteiro Ele não chegou A passar da metade Vou dar um zoom Aqui a lógica de sete centésimos Já expliquei Se tiver alguma dúvida Volta um pouco aí no vídeo Mas porque eu vou dar um zoom aqui Para observar um ponto aqui Então observa que esse traço Ele não chegou a ultrapassar A referência de centro Que seria esse espaço aqui Então tem menos de cinco milésimos Três, quatro milésimos No máximo Então o que eu faço É só somar esses sete centésimos Com aproximadamente três Vou considerar três milésimos Então o valor seria 0,07 Que é o sete centésimos Vou colocar três aqui Que seria três milésimos Então ele deslocou 73 milésimos a mais Então qual é o valor final? 67 milímetros Mais setenta e três milésimos Ou seja 67,073 Então esse é o valor Aí indicado com base no simulador Aproximado Por causa daquela questão Da coincidência Que não ficou precisa Então vamos colocar aqui Para verificar se o valor Está correto 67,073 Então 67,073 Vamos colocar aqui Para conferir Parabéns A resposta está correta Então é isso Valeu Vou fazer mais um vídeo Para a gente reforçar mais Essa leitura Valeu Oi pessoal Tudo bem? Estamos de volta Com mais um vídeo Aqui da parte de meteorologia Falando sobre relógio comparador Ontem já passei um vídeo Para vocês Explicando aqui Uma leitura E hoje a gente vai fazer Mais um para reforçar Utilizando aqui O simulador Da Mitutojo Grande fabricante De instrumentos Voltados A parte metrológica Então aqui Peça padrão 76 milímetros Ou seja Essa simulação Utilizando o relógio comparador Tomando como referência De uma peça padrão Ou seja Ele setado nessa peça Com a referência zero E aí ele passa Para uma outra peça Que aí de fato É a análise Que a gente vai fazer E aí essa peça Pode estar maior Ou menor Que é o que a gente Vai analisar E se estiver maior Ou menor Quanto é que está Passando Então vou colocar aqui Para aproximar Para quem viu O exemplo ontem Verificou que O ponteiro Do mostrador principal Que é esse aqui Ele estava deslocando Para direita Ele estava deslocando Para direita Então nesse caso aí O valor estava maior E aí no caso agora Ele está deslocando Para a esquerda Então quer dizer Que o valor está Menor do que a referência Ali do padrão Então a gente vai ter 76 milímetros Menos Um determinado valor Que é o que a gente Vai interpretar agora Só para confirmar O contador de voltas Ele não passou De um milímetro Ele está menor E aí lembrando Se o mostrador O ponteiro do mostrador principal Desloca no sentido anti-horário O contador de voltas Ele gira no sentido horário E vice-versa Mas aí no caso O ponteiro do contador de voltas Ele não chegou a passar Ali de um milímetro Um detalhe interessante Deixa eu dar um zoom aqui Lembrando sempre Que o contador de voltas E o display principal Ele traz aquela relação Ali da simetria do valor Se ele vai estar Para um lado maior Ou menor Enfim Dependendo da leitura Que você está fazendo Então exemplo Se você observar aqui No contador de voltas Observa que Os números maiores Eles têm essa relação Ali do sentido Anti-horário Porque a tendência A tendência não A indicação ali Base para o relógio É aquela tendência Ali de verificação De valores maiores Mas só que Obviamente pode ocorrer O contrário E aí tem esses números Menores aqui Que indica exatamente Quando ele está No sentido oposto Que seria o caso agora Como ele está indo Aqui para a direita Então a gente teria Como referência O zero aqui menor E o 1 aqui Seria esse 1 aqui Então ele Para não fazer a relação Da contagem regressiva 0, 9, 8 Enfim Então no caso aqui Ele não está passando ali Do 1 E no mostrador principal A mesma coisa Observa que ele tem aqui Números maiores E números menores Que é aquela relação Ali da simetria Dá para observar bem aqui De um para o outro Com base na interpretação Que você está fazendo Se vai ser para um sentido Ou para o outro Beleza Então Vamos dar um zoom de novo Aqui para a gente fazer A leitura Então a gente já viu Que o valor Aqui analisado Ele está menor Do que 76 Por causa dessa questão Do deslocamento No caso indicando Ali para o sentido Anti-horário E aí no caso Agora é só verificar O quanto foi que ele deslocou Então no caso aqui Ele passou 1 centésimo 2 3 4 5 6 7 Ele já passou 7 centésimos E está antes E está antes Do 8 Ou seja A gente já tem Nesse caso 7 centésimos De milímetro Só que ele passou Um pouco Então a gente Considera também Um valor milésimal Então vou considerar 3 milésimos A mesma referência Que a gente viu No exemplo de ontem Ele passou Ele ficou No caso Ele ficou maior 7 centésimos Então no caso A gente somou Com o valor indicado Como ele ficou menor A gente vai fazer 76 milímetros Menos 0,073 76 milímetros Menos 73 milésimos Então no caso Vai ficar igual a Vou colocar aqui a resposta Vai ficar igual a 75,927 Ou seja 75 milímetros E 927 milésimos De milímetro Vamos colocar aqui na resposta Para ver se o valor Ele vai Bater certinho 77,927 Parabéns Se a resposta está correta Então é isso Valeu Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente vai estar Dando continuidade Nos nossos vídeos Aqui da parte de metrologia A gente vai estar Fazendo uma sequência De dois vídeos Falando sobre análise E tolerância Nesse desenho O qual vocês estão Visualizando A gente vai estar Dividindo a primeira parte Falando aqui sobre Tolerância dimensional Linear A gente vai estar Falando aqui sobre Essas três tolerâncias E no segundo vídeo A gente vai estar Falando sobre Essa tolerância aqui Que é Uma tolerância geométrica Nesse caso É uma tolerância De localização Então no segundo vídeo A gente vai estar Falando aí Sobre a interpretação Da mesma Bom, então vamos verificar Aqui essas três tolerâncias Lineares Vamos começar aqui Com essa Que é de 50 Menos 2 centésimos Bom, essa tolerância De 50 Menos 2 centésimos Deixa eu colocar aqui Ao lado Para ficar melhor 50 Menos 2 centésimos De milímetro Ele representa Uma taxa De variação De 49,98 Até 50 milímetros Ou seja Ele está trazendo Só afastamento Negativo Mas nem por isso Ele deixa de ter A indicação ali Pelo nominal Então a gente teria O valor mínimo Indicado aí Dessa taxa de tolerância 49,98 milímetros Colocar aqui ao lado 49,98 milímetros Esse valor vem da onde? 50 menos 2 centésimos E o valor máximo Seria 50 milímetros Ou seja 50 mais 0 50 menos 0 A gente sabe que na prática Isso não pode ter Não é indicativo Essa soma com 0 Mas teoricamente Seria Dessa representação Então esse mínimo e máximo Ele representa a faixa De tolerância possível Ou seja Qualquer valor Entre essa faixa mínima E essa faixa máxima Ou seja Qualquer valor Entre 49,98 Até 50 milímetros É possível Para essa tolerância Que é indicado Ou seja Se for uma questão De fabricação Usinagem Se ela estiver dentro Dessa tolerância Ela está correta Lembrando que Existe também A tolerância central Que seria intermediária Ou seja Mais precisa Como é que a gente sabe Essa tolerância intermediária Soma os dois valores O afastamento máximo e mínimo E divide por 2 Ou seja Tira a média Nesse caso aí Seria 49,99 A gente tem outros vídeos Aí no canal Falando sobre Essa tolerância intermediária Vamos para a próxima Vamos para a próxima interpretação Aqui no caso Aqui é 20 mais 0,05 Ou seja 20 mais 5 centésimos De milímetro Então nesse caso aí O mínimo Seria 20 milímetros Ou seja 20 mais 0 Ou 20 menos 0 E o máximo Seria igual a 20,05 Que vem justamente Da soma de 20 mais 5 centésimos Então significa Que qualquer valor Variando de 20 milímetros Até 20,05 Estaria correto Então vamos supor Aqui o seguinte A gente tem aqui A indicação do mínimo Vamos colocar aqui 20 milímetros E o máximo Aqui ao lado O máximo Nesse caso 20,05 Se você fabricar Essa peça Com a seguinte medida Vamos supor Que você fabricou Ela com 20,006 Medular compactímetro E estava esse valor Esse valor está certo Ou está errado Ele está correto 20,006 A gente tem que identificar Que é 20 milímetros E 6 milésimos de milímetro Ou seja Ele ficaria Basicamente Bem próximo Do limite inferior Bem próximo Do valor mínimo Então ele está dentro Da tolerância Vamos supor Que você fabricou Essa peça Com 20,054 Ele está fora 0,054 Ele está passando Desse valor Desse valor aqui Indicado No máximo Então ele ficaria Mas aqui à direita Ele estaria fora Então ele seria Um valor Errado Então esse valor De 20,006 Ele está correto De 20,054 Está errado Então qualquer valor Entre 20 milímetros E 20,05 Ele está correto Lembrando sempre Que o valor central É o mais preciso Nesse caso O valor central Somando os dois valores 20 mais 20,05 Que daria 40,05 Dividido por 2 Daria 20,025 Ou seja O valor mais confiável Seria 20,025 Qual o objetivo Desse valor mais confiável Dentro da análise metrológica Existe um processo Chamado confiabilidade metrológica Ou seja A análise de fatores Que vem interferir Além do ciclo de fabricação E a parte estatística Dessa análise Então exemplo Se você fabricar Essa peça com 20 milímetros Ela está dentro da tolerância Mas você deve concordar comigo Que 20 milímetros Está muito próximo De um 19,99 19,99 Ele está fora Agora se você fabrica Ela com 20,025 Que é o valor intermediário E por acaso Ela tem um pouco De decréscimo Ali na análise Existe Caiu de 20,025 Para 20,022 Ele ainda está dentro Da tolerância Então o valor intermediário Ele é o mais confiável Porque Se tiver uma tendência De desvio Para mais ou para menos Tem uma maior chance De ele ainda estar dentro Da faixa de tolerância Bom, vamos para o último valor Desse vídeo 100 mais 5 centésimos Mais 1 décimo Ele também pode vir Com essa interpretação Trazendo essa barra Então a gente tem 100 mais 0,05 Mais 1 décimo Então a gente tem aqui O mínimo O mínimo seria 100,05 Ou seja O menor valor indicado E o máximo Seria 100,1 Ou 100,10 Mas deixar 100,1 mesmo Então o mínimo Seria 100 milímetros Mais 5 centésimos De milímetro E o mínimo Seria Desculpa O mínimo Seria 100,05 Ou seja 0,05 Então a gente teria Como mínimo 100,05 centésimos De milímetro E o máximo 100 milímetros Mais 1 décimo De milímetro Então aí seria A variação Aí um detalhe interessante Se você fabricar Essa peça Com 100 milímetros Exato Ela está errada Esse valor Ele está abaixo Do valor indicado O valor indicado Mínimo É 100,05 100 milímetros Mais 5 centésimos De milímetro Então esse é o valor mínimo Qualquer valor abaixo Desse aí está fora Da mesma forma Que qualquer valor Acima de 100,1 Também está fora Tá bom Próximo vídeo A gente fala aqui Sobre a tolerância De localização Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente vai estar Dando continuidade Nos nossos vídeos Aqui da parte de metrologia Hoje a gente vai estar Falando aí Sobre leitura Referente ao paquímetro Com resolução De 1 128 aves de polegada A gente já fez Dois vídeos na sequência Um falando Sobre o paquímetro Com resolução De 2 centésimos Outro com resolução De 5 centésimos E agora Com resolução De 1 128 aves de polegada É engraçado Que normalmente Quando você está Em aula Ligado à parte De metrologia É muito comum A gente iniciar Com a parte de régua Depois segue Para o paquímetro Com 5 centésimos Depois 2 centésimos E depois De polegada E normalmente Os estudantes Eles reclamam muito Seja para a área técnica Seja para a área de engenharia É comum Poxa Mas porque ainda utiliza Polegada O sistema métrico É tão dominante Enfim A gente tem Muitos equipamentos Muitas máquinas Que utilizam Elementos Ligados ao sistema Inglês Justamente Por causa Da origem Do fabricante Comunicação técnica Enfim Então é muito comum Você ter Uma vasta gama De elementos Ali com valores Em polegada A gente também Tem que lembrar Que essa questão Da polegada Fracionária Ela é Uma Não diria Uma adequação Mas uma indicação De uso De medidas Dentro dessa faixa Tomando como base A comunicação técnica Entre sistema métrico E sistema inglês Se você vai Para algum país Que utiliza Esse sistema métrico Ou utiliza Esse sistema De medição Esse sistema Inglês Ele não vai Estar lá Necessariamente Com As medidas Ali Em polegada Fracionária Que é o que a gente Vai ver agora Essa resolução De 128 avos De polegada É ligada A polegada Fracionária Então Está muito ligado Mais essa questão De elementos De máquinas Elementos padronizados Então A gente tem até Alguns vídeos No canal Que a gente fala Também de outras Indicações Como pés Enfim Ligados ao sistema Em inglês Bom Vamos lá Para a leitura A gente já está aí Com a indicação A imagem A gente vai estar Verificando a leitura Bom Primeiro ponto Observar aqui O seguinte A gente tem Aqui embaixo Escala Fixa Escala Fixa Aqui embaixo E em cima Escala Móvel Bom Antes de falar Sobre a escala Escala Móvel Vamos verificar Aqui a escala Fixa Observe Que aqui a gente Tem 0 A 1 polegada E nesse caso A gente tem que Observar A quantidade De divisões Que tem aqui Se a gente For observar A gente tem A indicação De 16 Divisões 16 divisões Então Necessariamente Eu não precisaria Utilizar a escala Móvel Para a indicação De coincidência Utilizando Essas 16 divisões Como assim? Vamos supor Que Referente A escala Móvel A gente não Tivesse esses Outros traços Aqui A gente só Tivesse esse traço Do 0 Indicativo No paquímetro Então O que a gente Teria de indicação? A gente teria Aqui no caso 1,16 Aves de polegada 1,16 A gente teria Aqui na sequência 2,16 E assim Sucessivamente Até Fechar aqui O ciclo Ou seja 16 por 16 Que simplificando Daria 1 polegada Então Se o traço O 0 Coincide Um desses traços Aqui É bem mais Tranquilo A leitura Ou seja Vai ter ali O valor Praticamente Direto Então Você teria 1,16 2,16 3,16 4,16 5,16 E assim Sucessivamente Lembrando sempre Quando você tiver Numerador E denominador Par Você pode Simplificar Exemplo Vamos supor Meia polegada Daria 8 por 16 8 por 16 Se a gente For simplificar A gente teria 4 oitavos 2 quartos E Meia polegada Seria aí O último valor Meia polegada Então sempre que você Tiver um valor Par Ali Você pode Pode não Deve simplificar Eu já vi até estudantes Poxa professor Não quero simplificar não A leitura não está correta Mas se você for Para uma indicação Para uma prova Uma seleção Concurso Seja lá o que for O valor Ele não vai estar Na base 16 Ele vai estar simplificado Então é importante Realizar essa simplificação Bom Beleza Dito isso Se a gente não tivesse Esses outros traços Aqui A gente teria Uma resolução Para esse instrumento De 1 16 avos Essa seria a resolução dele Ou seja Seria a menor medida Que ele conseguiria Medir 1 16 avos De polegada Só que não é isso que acontece Observe que tem outros traços Aqui Então A gente tem Uma resolução ampliada Vamos assim chamar E o que acontece Essas divisões Da escala móvel Elas estão contidas Em cada divisão Da escala Fixa Ou seja Como se Essa divisão Aqui Do 0 Até 1 16 Tivesse 8 subdivisões Que são essas divisões Aqui Da escala móvel Então basicamente O que acontece A gente vai ter 8 Por cada divisão 8 8 8 E assim sucessivamente Então se você pegar 8 E multiplicar Por 16 Que é o total De divisões Que tem na escala fixa A gente vai chegar Ao total De divisões De 0 A 1 polegada Que no caso São 128 divisões Lembrando que Essa indicação De 128 divisões De 0 A 1 polegada Vale a qualquer intervalo De 1 polegada Para outra Subsequente Por exemplo Se você está lá Com 5 polegadas A 6 polegadas De 5 para 6 polegadas E você está fazendo A indicação Da polegada fracionária Você vai ter A indicação De 128 divisões Também Então Isso vale Para qualquer Indicação Subsequente De polegada Inteira Bom Nesse caso aqui A nossa imagem Está mostrando De 0 a 1 polegada Beleza Então a gente já viu Que tem 128 divisões Como é que a gente faz Para fazer a leitura Existem vários métodos Eu gosto desse Eu acho ele bem Resumido Como é que a gente faz A gente verifica A quantidade de divisões Que o 0 ultrapassou Nesse caso Ele ultrapassou Apenas uma divisão Completamente Então a gente já teria 8 divisões Então a gente já deixaria Esse 8 aí Salvo Deixa esse 8 salvo E agora Soma Com o número De divisões Que você tem Aqui indicado No paquímetro Até a coincidência Ou seja Esse traço aqui Que está em destaque Lembrando que Esse traço em destaque Ele aparece Nos testes Nas imagens Ligadas à leitura De instrumentos Você vai para a prática Esse traço Ele vai ter A mesma espessura Dos outros traços Você tem que estar Observando ele ali Frontalmente A indicação da leitura E lembrando Quando vai realizar A leitura Principalmente Em ciclos De fabricação Exemplo Estava na frezadora Em torno do CNC Enfim A leitura Deve ser realizada Lá no local Obviamente Com a máquina Parada Seguindo os protocolos De segurança E você faz A leitura Ali no local Eu já vi muita gente Encoxa lá O paquímetro Trava Ele tem uma Travinha Aqui em cima Tem uma trava Aqui Então você trava Ele Puxa lá Para perto de você E olha Está errado Porque pode Gerar Algum desvio Durante essa Trava Esse movimento Então Você pode estar ali Observando a leitura Equivocada Então você deve estar Olhando lá No local mesmo Bom E lembrando sempre Olhando frontalmente Para não gerar Erro paralaxe O erro paralaxe É aquele Quando você olha Um pouco inclinado E tem a impressão De ter um traço Coincidindo Quando na verdade É outro traço Bom Voltando aqui Para a leitura O zero Ultrapassou Uma divisão completa Então significa Que ele já Ultrapassou Oito divisões Da escala móvel Então tem oito Aqui salvo E agora a gente Vai somar Com a coincidência Da escala móvel Então ele já passou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ele está coincidindo Na sexta divisão Então a gente teria Oito Mais seis Oito mais seis Vai dar igual a Quatorze O que a gente faz Com esse resultado Quatorze por Cento e vinte e oito Aves de polegada O que acontece Observa que A gente tem Numerador e denominador Par 14 por 128 Então a gente tem Que simplificar Nesse caso aqui Simplifica por dois Simplificando por dois Aí vai dar 7 por 64 7 por 64 Na sequência Na ilha já não dá Mais para simplificar Na verdade Que aí já está Com o numerador Ímpar Então aí 7 por 64 É a leitura Desse instrumento 7 por 64 Aves de polegada Um detalhe interessante Antes de finalizar Até me lembrei De um comentário Que alguém fez Um tempo atrás Acho que uma semana Duas semanas atrás Sobre Um outro vídeo Que a gente tinha postado Na parte de leitura Com polegada fracionária E aí a pessoa Questionava Exemplo Esse caso aí 7 por 64 Aves de polegada A pessoa dizia Desse jeito está errado O correto é assim 7 Polegadas Por 64 Polegadas Só que Eu particularmente Nunca vi Dessa forma Aqui A norma Se eu não me engano Que faz Essa indicação É a ISO 800 Dígito 4 Se eu não me engano É essa norma Que faz Essa referência Da leitura E o correto Pelo menos Indicativo Ali na norma É esse aqui Esse aqui É o correto Quando você vai ter a leitura 7 por 64 Aves de polegada Na verdade O que a pessoa Tem questionado É mais ou menos O seguinte Se você tivesse De uma polegada inteira 1 por 7 Por 64 Então ficaria Aspas Ali na Uma polegada E depois Na fração Mas também Pela indicação Da norma O correto Seria Aspas Apenas Após A Fração Seria isso aí Essas aspas Na verdade O termo dela Se eu não me engano Se chama Piclas Na indicação Da norma Bom Se alguém tem Sobre esse comentário Que eu fiz Se alguém tem Alguma indicação De alguma norma Que traz aí De forma diferente Eu pelo menos Nesses 15 anos Que atuo Lecionando na área Da mecânica Seja para a parte técnica Seja para a parte de engenharia Eu nunca vi Dessa Dessa forma Nem eu Nem colegas Também da área Mas Enfim Pode ser que tenha Alguma norma Algo específico Que fale sobre isso Mas enfim Bom É isso Está aí a leitura Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeo novo Valeu Tchau 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 Tchau